Oiê, eu sou a Tamiris e eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece, já ouviu falar ou já utilizou naftalina? Tá aí a pergunta que não quer calar. Se você conhece ou já utilizou, comenta aqui pra mim que eu quero saber. Mas, você sabe pra que realmente serve a naftalina? Muita gente usa aí do jeito errado. Então, eu vou te dar uma dica, um truque. Gente, é um segredo maravilhoso pra você utilizar a naftalina sem ter aquele cheiro forte, né? Aquele cheiro característico da naftalina. Às vezes você passa ele no supermercado, só de olhar a bichinha lá de longe, você já conhece o cheiro forte que ela tem, né? Então, vamos lá, vamos reduzir esse cheiro forte da naftalina, porque eu tenho certeza que esse vídeo de hoje você vai gostar aí muito. Então, ó, já deixa seu like e compartilha com todo mundo aí da família. Todo mundo merece saber esse segredo, gente. Vamos lá? Primeira coisa que você vai fazer é colocar um litro de água pra ferver ali no fogão. Vai usar essa água quando ela estiver bem fervendo mesmo. Enquanto isso, eu comprei assim, ó, um pacotinho de naftalina. Mas eu abri porque eu precisava tirar a fotinha antes, né? Então, mas não precisa abrir, tá? Porque a gente vai precisar do saquinho lacrado. Mas como meu saquinho já tá aberto, eu vou colocar aqui, ó, dentro desse outro aqui, pra fazer o nosso próximo passo. Ó, vou dar um nó, só pra não escapar aqui de dentro. Ela tem que tá dentro do saquinho, porque a gente vai martelar ela até ela virar um pozinho. Por isso tem que deixar dentro do saquinho, viu, gente? Vamos martelar? Prontinho, ó, martelei até ela virar esse pozinho aqui. Por quê? Porque ela vai facilitar pro nosso próximo passo, viu? Peguei uma bacia, vamos colocar o nosso pozinho aqui dentro. Água fervendo. Sabe pra quê que a naftalina é muito boa? Combater traça, mofo. Às vezes você compra uma roupa, deixa ela lá no guarda-roupa, ela acaba mofando com o tempo, né? Por falta de uso. Então, não vai deixar suas roupas mofarem mais. Vamos colocar o nosso 1 litro de água fervendo aqui. Colocou a água, vamos mexer bem. Até você ver que essa naftalina aqui, ó, já diluiu praticamente tudo. Ela não vai sumir total não, viu? Mas ela tem que diminuir pelo menos 90% aqui. Vamos misturar aqui agora e deixar ela dissolver. Misturei aqui a nossa naftalina. Ela só não sumiu total, tá vendo que ela deu uma grudadinha aqui, ó, no fundo da minha bacia? For porque na hora que você vai colocar água quente, você tem que ir colocando a água e mexendo. Eu fiquei conversando aqui com vocês e me distraí. É assim mesmo, né? Ó, quero mostrar pra vocês a embalagem da minha naftalina, ó. Ela é em bolas para armários, gavetas, guarda-roupas e estantes. Vem 30 gramas. Eu paguei 1 real e 25 centavos aqui, ó, nesse pacotinho. Agora, o que a gente vai fazer? Vou pegar um copo americano e vou colocar vinagre de álcool. Tem que ser o vinagre de álcool. Ele é ideal pra limpeza de casa. Tira maus odores, desinfeta, mata bactérias. Gente, o melhor pra limpeza de coisas assim, ó, de casa ou de roupa e tal, é o vinagre de álcool. Um copo americano é 150 ml, viu? Vamos encher bem aqui esse copo até a boca. Despejar aqui na nossa bacia e dar aqui uma leve misturadinha. Agora, 50 ml de detergente líquido. Qualquer um que você quiser colocar, viu? Tô colocando esse azul que é porque eu já tinha ali mesmo. Dou aqui uma leve misturadinha. Agora eu vou te dar uma dica. Eu vou tá utilizando, ó, esse amaciante aqui, ó, que ele é Comfort. Ele é concentrado. Então, do concentrado, vou colocar, ó, duas tampinhas. Se você for utilizar do normal, aquele que é de 2 litros, você coloca 3 tampinhas, viu? Ó, duas tampinhas aqui de amaciante. Vou dar aqui mais uma misturadinha. Mexe, mexe, mexe pra fazer render. Essa mistura vai durar 15 dias. Pode fazer tranquilinho, viu? Que dura 15 dias. Gente, eu uso todo dia aqui em casa. Principalmente pra limpar os guarda-roupa, tá? Que eu faço uma limpeza a cada 15 dias. Por isso que eu tô fazendo hoje, mostrando pra vocês. Que hoje é dia de limpeza do guarda-roupa, menina. Pra limpar o banheiro, pra jogar ali nos ralos do banheiro. Pra, sabe? Tem banheiro que volta o cheiro. Então, maravilhoso pra você jogar nos ralos do banheiro. Faz essa dica e depois você me conta, viu? Vou esperar seu comentário. Pra fazer render, mais um litro de água natural, temperatura ambiente. Que eu peguei ali na torneira mesmo. Vamos mexer. Agora, eu vou colocar nessa minha vasilhinha aqui. Porque eu vou utilizar hoje, viu? Ela tem esse burrifadorzinho aqui, ó. Que é maravilhoso pra você, além de economizar o produto, né? Facilita na hora de você passar. E o que sobrar, eu vou guardar aqui nessa minha garrafa pet. Que ela já é própria pra isso mesmo, viu? Vamos colocar aqui na nossa vasilhinha. Olha aí, gente. O tanto que rende, ó. A minha vasilhinha que eu vou usar hoje e amanhã. Aliás, dá pra uns três dias. Só essa aqui, ó. Que eu fiz. E mais essa aqui. Fala pra mim se não dá pra você usar 15 dias. Vamos lá que eu vou dar uma limpada no guarda-roupa hoje dos meninos. Vamos lá comigo? Mostrei aí um vidinho bem rapidinho, só pra você ter uma noção como eu utilizo aqui em casa, né? Não liga que meu guarda-roupa tava sem porta, porque são dois meninos homens que eu tenho. Eles dividem o mesmo guarda-roupa. Quem é mãe de homem vai saber o que eu tô falando, gente do céu, ó. Mas eu amo meus meninos de mara conta. Eu quero agradecer todo mundo que chegou aqui até o final do vídeo. Ó, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Se você for novo, espero de verdade que você faça. Faça, 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 faça essa dica aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Joga nos ralos do banheiro, que nem eu te falei, viu? Nota 10 vai acabar com aquele mau cheiro que muitos ralos de banheiro têm. E a gente nem sabe o porquê. Só coloca lá, depois você me conta, ó. Um beijão pra todo mundo. Fica com Deus. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Que vai ser uma receitinha que eu já tô preparando pra vocês. Tchau! Tchau! Tchau!